Música O Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher foi comemorado no Estado com a entrega de 10 motos que serão destinadas às 10 delegacias especializadas no combate ao crime contra a mulher. A data também serve para continuar incentivando as mulheres vítimas de violência doméstica a prestarem queixa. Nas estatísticas o aumento nas denúncias já é perceptível. De janeiro até outubro deste ano foram 11.322 ocorrências registradas, quase 2 mil a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado. Um número que ainda intriga é o de mulheres assassinadas no Estado. Já são 209 este ano. Até outubro de 2012 tinham sido 177. Se a gente fizer um comparativo de 2006 para cá, na projeção que estava, foram salvas 268 vidas. Outro fator que a gente tem que observar é que esse número é da morte total de mulheres, não se incluindo apenas violência doméstica. Então a gente vê também que em alguns casos foi da mulher participação em tráfico de drogas, onde a mulher passa a substituir o companheiro ou o marido que está preso por conta de operações. Então são fatores diversos que a gente tem que observar e observar também que houve essa redução de 2006 para cá. Ainda segundo a delegada das mais de 11 mil ocorrências registradas, até agora foram encaminhados à justiça 3.907 inquéritos. 692 pessoas foram presas. Nós estamos hoje reaparelhando as delegacias. Toda ela está recebendo uma motocicleta que vai ajudar nas intimações. Inclusive a mulher tem procurado o serviço da delegacia que a gente hoje tem um número de ocorrência maior do que o ano passado. Legenda Adriana Zanotto